Música de bandido Empina, 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 empina sua filha da puta Empina, 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 empina sua filha da puta Empina tudo, empina tudo, empina tudo, empina tudo Música de bandido que faz ela mexer a pão Música de bandido que faz ela mexer a pão Balança a bundinha Balança a bundinha Música de bandido do Serrão Que essa rana patricinha Balança a bundinha Balança a bundinha Balança a bundinha Música de bandido do Serrão Que essa rana patricinha Música de bandido que faz ela mexer a pão Música de bandido que faz ela mexer a pão Música de bandido que faz ela mexer a pão Música de bandido que faz ela mexer a pão É o DJ NK da Serra, mas né? Tá aí, polêmico, problemático Música de bandido que faz ela mexer a pão Quem tem boca fala o que quer Mas o barbolado, ele sabe que é bom Ele sabe que é bom Música de bandido que faz ela mexer a pão E trova da união dos cria Avisa pra concorrência aí, ó Os modinhos Nós não querendo não, nós quer respeito Respeito é bom, é brabo da putaria Gosta pra caralho É a união dos cria Respeito Música de bandido que faz ela mexer a pão